Eu conheci a Sabrina por indicação do Vitor Damasio, que trabalha com produtos digitais e não sentiu que era a pessoa ideal para me ajudar. Então ele me indicou a Sabrina, que tem uma experiência vasta e muitos resultados trabalhando com produtos físicos na internet. Então eu iniciei a mentoria em dezembro, a gente fez uma reunião de alinhamento para a gente entender e programar os primeiros passos. Em um mês a gente estruturou um novo site, uma nova marca para poder atuar no mercado de venda direta. As orientações, o grupo de mentoria, as dúvidas que a gente tem, a gente troca muita experiência para poder tirar dúvidas e andar mais rápido. E eu acredito que seja um investimento excelente pelo retorno esperado que a gente tem. Não só para mim, mas assim, eu vejo meus colegas de mentoria que estão tendo retornos excelentes. A gente acabou de começar e já deu para sentir que o avião vai tirar o pneuzinho do chão logo, logo. Música